... dos movimentos reivindicatórios, juntamente com os demais servidores públicos. Quando o governo começar a ver professores, sindicatos, os policiais médicos, carreira de apoio policial, todo mundo com a Assembleia marcada para a mesma data e horário, com certeza ele vai começar a tremer. E esse governo só entende uma linguagem, é da pressão. E nós não podemos esmorecer diante desse obstáculo que está sendo colocado, que estão dizendo um não, basicamente um não para a reestruturação. Estão empurrando com a barriga para que se atinja a data máxima do dia 31 de agosto e que, a partir dali, a única alegação que vai ser é exatamente essa, não existe mais tempo. Então eu acredito que nós devemos focar em ações enérgicas e eficientes de pressionar o governo para que realmente ele dê um posicionamento quanto à questão da reestruturação do nosso aumento de salário. Então, na mesma linha que o Ciro está defendendo, aliás, que apresentou, a questão da sincronia dos movimentos com a proposta, Ciro, é da sincronia do movimento e de a gente empreender ações enérgicas e eficientes para pressionar o governo. Muito obrigado. Gente, olha só, nós fomos procurados nos últimos dias, e aqui agora no carro de som para alguns colegas, acerca de uma circular do DPC que está rodando aí nas unidades, onde diz lá para solicitar policiais da SIC e da SICVIL para estar, eventualmente, participando de algum treinamento, enfim, lá para fazer oitilas. Gente, esse assunto foi tratado pelo sindicato com a direção geral e ficou muito claro que aquilo ali é no sentido de voluntariado. Aquele policial que, eventualmente, tiver interesse em praticar aqueles atos, que o faça. Não pode ser de forma impositiva. A unidade policial que chegar ao nosso conhecimento, que o delegado-chefe estaria impondo, vamos levar imediatamente ao conhecimento do diretor-geral. Tivemos aqui a notícia que uma determinada unidade policial estaria acontecendo isso. Tentei contato com o delegado-chefe, não se encontra, está em férias, mas podem ficar tranquilos. Ninguém pode ser levado a essa condição de forma impositiva. Ali é no sentido de tentar buscar amenizar a situação dos colegas escrivães, que, sem sombra de dúvida, passam por uma situação extremamente penosa. Agora, tem que ser dentro do espírito de corpo e do sentido do voluntariado. Ninguém pode ser imposto ou compelido a essa condição. Então, aquele que se sentir encaminhado de forma arbitrária à sua vontade, basta nos procurar que, com certeza, a situação será solucionada. Então, Ciro, eu acho que, diante de tudo que já foi falado, como não surgiu nenhuma proposta nova, acho que a gente poderia partir para a deliberação, aí, da questão da... Se a categoria aprova essa condição do movimento concatenado com as outras, definir a data e o local da Assembleia. Então, eu devolvo a palavra para você para fazer aí as deliberações e as considerações finais. Ok. Gente, só para fortalecer aí o entendimento. Tá? Então, ó, dia 26, dá numa quinta-feira. Dia 26 haverá várias assembleias, tá? Desse segmento do serviço público. Tanto nacionalmente como aqui no DF. Dia 26, dá numa quinta, próxima quinta. Tá? Então, nós somos convidados a participar desse movimento, tá? Que vai ser um movimento com o grosso dos servidores do serviço público, tá? Em que quinta-feira vai ser o primeiro. Tá? Então, nós vamos aqui montar uma agenda positiva de mobilização, sendo que a primeira, dia 26, quinta-feira. De nossa parte, né, dos policiais civis, da categoria policial civil, como seria a nossa participação? Nós sairíamos daqui com uma nova assembleia convocada para o dia 26, assim como os demais segmentos irão realizar as suas assembleias no mesmo dia e horário, tá? E aqui realizaremos a nossa assembleia, tá? Passaremos para a categoria algum andamento que porventura ocorra daqui até a próxima quinta-feira, trataremos aqui no dia 26, e daqui nós sairíamos, tá? Em carreata ao encontro das demais categorias até o Ministério do Planejamento, Palácio do Planalto, tá? E aí, todos, devidamente, com o colete ou com a camisa da Polícia Civil, tá? E sairíamos daqui com o carro de som e os demais policiais em carreata até o Ministério do Planejamento. Tá ok? É, tem aqui sugestões de local, tá, pessoal? Nós temos aqui o Parque da Cidade, que já é tradicional, tá? Tem aqui. É, tem aqui uma sugestão, fazer uma concentração na Catedral, entendeu? Na Catedral e de lá, é porque para fazer a carreata ficaria curto, não dava, né? Aí seria apenas uma passeata da Catedral até o planejamento. Ou, também, nós podemos fazer uma assembleia de frente do Buriti, Palácio do Buriti, e de lá sairíamos, né? Em carreata. Tá, pessoal? Então, três locais aqui. O Edson falou o quê, Edson? Desculpa. É, já que é parte do Buriti só, ó, a frente desse, porque essa é parte do Buriti, mas o Buriti também é uma boa. É, então, ó, Palácio do Buriti ou Catedral e Estacionamento Nº 6 do Parque. Tá, pessoal? Então, nós temos essas três opções aqui para a Assembleia do dia 26. Vamos deliberar? Vamos deliberar, pessoal? Vamos ver se a gente agrupa aqui. O pessoal que está nas laterais, o pessoal do fundão lá. Tem o pessoal do fundão ali que... Ali é ponto cativo ali da galera. Ah. Viu, pessoal? Vamos deliberar? Vamos lá. Então, ó, primeira deliberação vai ser o seguinte. se nós vamos fazer um movimento sincronizado com as outras categorias. Quem é a favor, se manifeste. Quem não for, permaneça como está. Essa vai ser a deliberação. Entendido? Primeira deliberação. Se vamos fazer um movimento em conjunto com outras categorias. Quem for favorável, se manifeste. Quem não for, permaneça como está. Então, agora é para valer, hein? Vamos lá. Nós iremos fazer um movimento em sincronismo com outro segmento do serviço público. Quem é favorável, que se manifeste. Ok? Acho que... Quem é contra, que se manifeste. Temos... Bom, então... Primeiro, nós iremos, então, fazer um movimento em conjunto. Esse já está deliberado, tá? Segundo ponto. Local da Assembleia... Da próxima Assembleia. Parque da Cidade. Palácio do Buriti. Ou Catedral. Tá? Então, um, dois e três. Vamos lá, então. Deliberação. Quem vota pela Praça do Buriti à próxima Assembleia? Catedral, Catedral. Ok? Quem vota Parque da Cidade? Ok? Quem vota Catedral? Gente, está me parecendo que o Buriti ganhou. Tá? O Buriti ganhou. Assembleia de frente ao Palácio do Buriti. Tá ok? Então, ó... Vamos fazer... Certo. Eu vou deliberar o horário. Tá? E o dia já está certo. Tá, pessoal? É dia 26, quinta-feira. Tá ok? O horário... É... 15 horas. 15 horas. Tá? Porque está marcada a concentração 16. Tá ok? A concentração lá, de frente ao planejamento, entre as outras carreiras, está marcada 16 horas, 4 horas. Tá? Então, nós temos que fazer a nossa assembleia antes. Tá ok, pessoal? Então, entre 14, 14h30, ou 15 horas. Tá ok? 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 Para poder dar tempo, gente, nós fazemos a assembleia e após a carreata, como é 16 horas lá, nós vamos ter que antecipar um pouquinho. Talvez 15 horas não seja possível. Tá ok? Tá? Então, 14 horas, nós sugerimos aqui 14 horas, ou 14h30 estourando. Tá ok? Então, vamos lá. 14 horas. Horário da próxima assembleia. 14 horas. Quem é favorável, levanta. 14 horas. 14h30. Próximo horário. Quem é favorável? 14 horas, então. 14 horas está marcada a próxima assembleia. 14 horas, de frente ao Palácio do Buriti. Tá ok? E de lá, realizamos a assembleia e saímos em carreata. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Tá? Então, muito obrigado a todos. Valeu pela presença. Pessoal, ó, tem que ter vontade. Tem que ter sangue nos olhos. Chamem, convoquem os colegas. Tá? Convoquem os colegas no dia 26, quinta-feira. Todos à assembleia. Vamos fazer uma grande movimentação. os colegas.